Salve, salve rapaziada, bem-vindos ao canal do rei dos jogos, o ProPlay mais querido do Brasil É mentira! Mais um vídeo no canal Que demais! Já mete aquele dedão mais grosso que você tiver Ai, que delícia! No like e se inscreve aí, beleza pessoal? Hoje eu vou mostrar aqui meu deck de ouro aí, quem quiser copiar, beleza? Muita gente tem dúvidas aí no deck de ouro Vou começar aqui por essa torre aqui que já tá bem upada Que ela vai me dar 50% a mais de ouro Mas ela vai gastar 200 cristal cinza aqui, beleza? Cristal preto aí Aí você pergunta onde eu consigo o cristal aqui Essas feras aqui estão coletando, beleza? O dark cristal, cristal negro, beleza? Eles estão coletando aí e acumula aqui pra você ver quanto tem Eu tenho 20k a mais, beleza? Cada ativação dessa vai ser 200, beleza? Aí tem esta fera aqui, ó Military Band 2 Que vai me dar mais 35% de ouro, beleza? Aí vem também esse troféu aqui, ó Que ele me dá mais 35% de ouro, beleza? Aí vem esta árvore aqui, ó Que ela tá... Eu vejo muito, mas muito gringo Muito, muito mesmo, pessoal Sem exceção Usar essa promoção aqui do diamante, ó Cara, eu não sei porquê Mas eu uso só de ouro, mano Tá me dando a faixa de uns 3 milhões a 4 milhões Cada vez que ela enche, beleza? E, pessoal Ela dá XP também, beleza? 42% a mais de XP, beleza? Aí aqui, ó Eu uso esta torre aqui, ó Ela dá mais 10% de ouro, beleza? Os equipamentos são estes aqui, ó Este coração aqui dá 10% a mais de ouro 9.999999, 10% 15% por morte Cada morte que você mata Dá mais 15%, beleza? E extra gold aqui, ó Também, beleza? Pelo crítico Aqui, ó Essa barra aqui dá 30% a mais de ouro também, beleza? Esta outra aqui dá 13% Esta aqui, pessoal Cuidado com essa skill aqui, mano cuidado com esse equipamento aqui eu sempre gosto de frisar cuidado se você não sabe usar esse equipamento porque se eu botar ele pra batalhar aqui ele tá no meu deck e se eu colocar aqui mudar pra não contar minhas horas aqui ele não vai me cobrar ouro lá se eu não tiver com ele no deck ele vai me cobrar ouro só que como eu tô, ele não vai me cobrar ouro não vou gastar ouro ao invés das horas de batalha automática só que ele não vai me dar ouro ele não vai tirar e não vai me dar tá vendo, não tá dando ouro não dá nada de ouro, entendeu mas se você colocar nas suas horas automática que é o que a gente vai fazer aqui quem quer deixar farmando nas horas automática ele vai me dar mais 15% de bônus de ouro e, entendeu e se ele tiver naquele gold mod lá que é a batalha livre sem gastar suas horas e sem gastar o seu ouro, ele vai te dar menos 50% de chance de cristal, beleza e não vai te dar ouro então como a gente não vai usar ele vai usar ele só com as horas mesmo aqui normal, 14 horas vou dar start aí ele vai contar ouro se eu mudar aqui ele não ganha ouro e não perde beleza então vamos deixar nas horas lá olha lá, tá contando ouro, beleza pra você ver a base desse deck aqui o tanto que ele tá gerando de ouro vamos terminar a batalha vamos dar uma olhada lá, beleza deixa eu terminar aí tá no automáticozão essa skill aqui diz que é pra curar aquele guerreiro lá mas eu nunca vi curando ele morre e ela não ativa sozinha nota que o dark elf lá tá curando pra caramba mano, quase não tira os monstros não tiram a life da minha vida vida, life da minha torre cancelei, ó 146 milhões pra assistir um vídeo já é sinal que dropou ali com certeza na faixa de 32 pra 33 bilhões por wave vamos lá dar uma olhada 33 bilhões 33 milhões por wave, beleza então pessoal meu deck de ouro tá gerando 33 milhões por wave por wave, beleza fora os tributos aqui ó, que o carinha aqui deixou mais 2 milhões e pouco e tem aqui o o da temporada aqui que tá me dando 21 milhões, beleza então se você deixar a farma na noite toda vai amanhecer aí com no mínimo no mínimo uns 20k de ouro uns 20 bi de ouro aliás tô todo enrolado hoje esse equipamento aqui ó, eu falei meio meio errado meio coisado aqui mas eu vou repetir pra todo mundo entender senão os caras vão falar você gaguejou lá e não explicou direito ele dá 10% a mais de bônus de ouro 15% a mais por morte e crítico extra gold 60 toda vez que critar vai dar 60, entendeu a mais beleza ficou claro aí, né então este é o meu deck de ouro aí beleza pessoal se vocês quiserem copiar beleza tá dando 33 milhões por wave, mano 33 milhões por wave ó é muito ouro, velho então vou deixar alguns segundos aí pra galera copiar, beleza os arqueiros esse arqueiro aqui que é muito bom, velho entendeu vou deixar alguns segundinhos aí vou fazer mais umas duas batalhas aí, beleza qualquer coisa aí também vocês podem parar o vídeo então vou continuar na verdade eu tô moscando aqui só vocês pararem o vídeo aí, beleza pro vídeo não ficar muito longo vou fazer só mais uma batalha este é o meu deck de ouro pessoal o deck do rei que o rei usa pra farmar ouro, beleza então vamos fazer a última batalha aqui eu acho que ele não sei se ele vai me dar a mesma quantia ele pode dar mais que é no 70 ali vai vir um boss, né vou ativar essa skill aqui desse herói apesar que eu sinceramente não entendi essa skill aí ó o dark elf curando minha torre lá olha o tanto que ele cura, pessoal olha só, pessoal vai regenerar a torre a vida da torre todinha olha lá, olha lá mano, esse dark elf aí é o arqueiro roubado olha lá praticamente recuperou todo meu life sem eu ativar o arquiteto lá você é louco, mano vamos cancelar deu 151 milhões pra assistir o vídeo, mano quando você tiver como eu tô em live ou em vídeo aqui eu não vou assistir mas se eu tivesse fora, mano compensa assistir por 151 milhões vamos ver lá quanto gerou 33.667 33.667.322, beleza esse aí é o deck do rei para, pausa aí dá uma olhada no deck no ouro aí, beleza e fui se inscreve aí, pessoal valeu